Boa tarde para você Deus abençoe Nossa Senhora proteja você hoje e sempre eu quero convidar você para gente rezar junto nesse momento você chama sua família aí para a gente fazer desse momento um momento especial no nosso dia na nossa casa na nossa família vamos rezar junto agora creio em Deus Pai Todo-Poderoso o Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu o seu ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na revisão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna salve Maria filha de Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de Deus filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Salve Maria esposa do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre hoje nós vamos contemplar os mistérios gloriosos isso mesmo e o primeiro mistério glorioso que nós vamos contemplar é a ressurreição de Jesus e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Marli Ribeiro a Marli é de Goiânia em Goiás ou Marli boa tarde boa tarde tudo tudo bem com você Marli tudo bem é um prazer o senhor está entrando dentro da minha casa todos os dias e olha muito obrigado você está com a gente aqui na rede vida viu Marli me conta para quem que nós vamos rezar esse terço olha eu quero pedir para o mundo inteiro Deus sabe a necessidade de todas as pessoas isso não preciso falar para ele que é que o mundo inteiro seja abençoado por ele então vamos rezar assim pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Marli muito obrigado viu bem Deus abençoe muito você viu toda sua família no segundo mistério nós contemplamos a ascensão de nosso senhor eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Madalena a Maria Madalena a Maria Madalena de Itaituba no Pará Maria Madalena boa tarde boa tarde boa tarde padre Maria Madalena seja bem vinda para gente rezar muito obrigado de estar com a gente aqui viu bem me diga aqui ó para quem que nós vamos rezar esse texto padre nós vamos rezar esse texto pela minha saúde pela minha vida dos meus filhos pelo meu trabalho meus colegas de trabalho e pedir a nossa senhora que interceda junto ao teu filho Jesus que eu possa vender uma casa que eu tô com vontade de vender tá padre isso mesmo para todas as pessoas que precisam de oração tá amém foi confia no que naquilo que você pede que o senhor vai lhe dar tá bom pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e dos séculos, amém Maria Madalena, um beijo para você, Deus abençoe, viu bem? Olha aqui no terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora que estava ali no cenáculo E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Márcia Michelina Vendrúsculo A Márcia é de Ribeirão Preto, em São Paulo Ô Márcia, boa tarde Boa tarde, Padre Floreio Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem com o senhor Graças a Deus, me conta Tá melhor agora, só tô te ouvindo, só tá assistindo Que coisa boa, me conta pra quem que nós vamos rezar esse terço Hoje eu quero homenagear todos os padres da Rede Vida Muito obrigado, bem, muito obrigado O senhor, o padre Alexandre, o Márcio, todos eles Muito obrigado, então vamos rezar, Senhor, com muita fé Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Vou connosco de cada dia, nos dai hoje perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação, mas livrarmos do mal Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Márcia, Deus abençoe você, Deus abençoe todos aí, viu bem No quarto mistério nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora E a gente vai rezar agora com a Rejane de Souza, a Rejane é do Rio de Janeiro Rejane, boa tarde Alô Rejane Boa tarde Rejane Caiu? Nós vamos tentar ligar de novo para a Rejane, viu Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Conseguiu não, Rodolfo? Ainda não, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém A gente está tentando rezar com a Rejane No Rio de Janeiro Mas não estamos conseguindo, viu, gente Por causa da ligação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quinto mistério, gente Nós não conseguimos rezar com a Rejane A ligação não consegui Depois a Rejane reza com a gente A Rejane é do Rio de Janeiro, viu Nós vamos rezar agora o quinto mistério E no quinto mistério nós vamos contemplar A coroação de Nossa Senhora Como rainha do céu e da terra E eu vou rezar esse quinto mistério Com a Rosana Vasconcelos Justo Penso Rosana Vasconcelos Justo Penso De cidade de Sorocaba, em São Paulo Rosana, boa tarde Boa tarde, Fábio Juarez Seja bem-vinda, viu, Rosana Pra gente rezar juntos, viu Muito obrigada Obrigada a você de estar rezando aqui com a gente, viu Diga aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço Pelo meu aniversário que é hoje Hoje, parabéns, Rosana Deus abençoe Obrigada Parabéns, viu Amém, Fábio Pelo meu marido Juliano Pela minha filha Ana Luíza Pela saúde de uma grande amiga minha Do Rio de Janeiro, a Sanquinha Isso E pelo meu grupo de oração Harmonia Então vamos rezar E pela restauração das famílias Deus seja louvado por essas orações Essas preces Nós vamos rezar assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrando-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado viu Rosana, Deus abençoe. Nós vamos rezar a Salva Rainha agora, quero lembrar aqui das pessoas que eu rezo, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Márcio Toledo. Deus abençoe aí, todos vocês aí viu, Deus abençoe. Tá bom Márcio? E ó, quero rezar aqui hoje pela Maria de Lourdes Bertola Rodrigues e toda a família, pela Tatiana Carneiro, pela Aurelina Santos e a filha Camila Souza, pela Yara Catoli e toda a família e também pela Patrícia dos Santos Neto e a família. Vamos rezar assim juntos? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, Nossa Salve. A vós bradamos degredados os filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosas nos ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje à tarde, três horas, tem de novo, tem de novo aqui na Rede Vida. Três horas da tarde, hora da família. Não se esqueça, três horas da tarde, você liga a Rede Vida, de novo aí, porque a gente vai estar junto, passamos aqui a tarde na Rede Vida junto com você. Seja mais esse dia todo, e dê louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.